Hora do recado do telespectador. Já mandou sua mensagem? O Panterinha quer que eu mande uma mensagem pra ele? Eu não entendi não, Pantera. É pra mandar mensagem pra você? Você falou no começo do jornal? DDD 33 99 11 11 14 43. Manda mensagem pro Pantera aí, ô... Ô Nike. Sobre o que que é a mensagem que ele quer? Ah, eu tô no ar e ele falando na minha cabeça. Quer pra não dar braço a ser de quê? Vamos ao recado do telespectador. DDD 33 99 11 11 14 43. Tô esperando sua mensagem aqui, viu? Eu amo receber sua mensagem, sabia? Vamos! Nosso Deus, eu vejo. Premiação em Hollywood. Essa foto foi em Hollywood, sabe, né? Hã? Foi receber o Oscar. O João foi receber o Oscar de pessoa mais competente do jornalismo? O João? Bonito danado, né? O João é bonito sim, rapaz. Vamos à mensagem. Ô dona Risa, os meninos atrapalhando a mensagem, senhora. Vamos começar certinho que o senhor tá gravando aí, né? Oi? Então grava, vai lá. 3, 2, 1, valendo! Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu filho João Marcos, jornalista também da TV. Um abraço pra você e toda a equipe Risa do Universitário GV. Risa, minha filha. Você agora acaba de deixar o João em um estado de transe. Tamanha alegria que ele fica ao ver essa foto dele aí. Feliz cumprinhos. Happy birthday. João Marcos, beijo pra ele. Hoje é dia de celebrar sua vida, filho amado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Viva com intensidade tudo aquilo que o Eterno ainda lhe reserva. E é muita benção, diz ela. Amo você. Tá aí a dona Risa Oliveira, cumprimentando aí o filhão. Próxima! Nosso Deus! Balanjo Geral hoje só fala do João. Vamos lá! Quer mandar alguma mensagem pro João? Depois. Depois você prepara a mensagem pro João aí. Não, e a Dani, olha lá. Caprichou. O do João, você viu? Que ela pôs mais negócio. Você viu o meu? Uma cor só. Parabéns, não sei o quê. Tipo assim, tchau, obrigado. Olha o do João, olha pra você ver. Eu vou contar quantos balões tem no do João. porque o meu aniversário vem aí, de 19 de outubro, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco balões do João. Tira uma foto pra mim aqui, Lamonia, pra gente ver quais cores que a Dani vai usar no meu. Parabéns, João. Hoje é seu aniversário. Feliz aniversário. Que este ano que se inicia seja repleto de novas oportunidades, crescimento pessoal e realizações. Vamos, a Dani. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Tem que colocar, senão a mensagem não passa. Você sabe, né? Boa tarde, Nico. Sempre uma satisfação estar neste quadro do BG. E eu amo quando você aparece aqui, Dani. Hoje, meus parabéns serão enviados ao brilhante social media da TV. O social media, fala social media da TV. Nosso brilhante, estupendo, maravilhoso, vibrante, sensacional, intelectual, gênio. Ele é tudo isso. É o João Marcos. Diz a Dani. João, meu querido, que você tenha muita paz de espírito e bênçãos em sua vida. Te desejo muitas felicidades, saúde, sucesso e prosperidade. Continue de sempre a ser esse menino bom, educado e profissional que é. Abraço de todos os colegas do Balan Geral, Balan Geral e MG Record. Que homem, né? Aplausos para o João aí, ó. Esse diretor novo não bate palmas junto igual o DS, não, sabia? Que diretor assim que eles arrumaram aí, né? Parabéns, João! Tem alguma mensagem pro João? Tem? Quer falar alguma coisa pro João, Bebeano? Parabéns, João. O Lamonê disse que o João tem duas palavras pra você. Parabéns. É. Rapaz, onde é que esse povo tá, Lamonê? Espírito Santo, ó lá. Que guaraparia, rapaz. Essa aqui é lá, Novaí. Quer ver, ó? Boa tarde, Nico. Você tem um brilho diferente. Viu? Vocês que ficam me criticando. Manda um abraço pra minha esposa, Ludmilla. Você, seu Nauta Mil. Ô, Eriton! Manda pra nós onde é que vocês estão aqui, meu filho. Que eu tô querendo ir nesse lugar aqui. Inclusive, é o Hélito. Ô, sou seu amigo, hein? Ô, Céu, onde é que você levou esse pessoal aí? Você pode me levar também aí. Eu sei que você conhece todo mundo aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu quero saber onde é que é esse aqui. Que lugar bonito, hein, Lamonê? Você deita aqui e fica vendo o mar ali, ó. Hã? 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 Suco, a pessoa te interrompe. Fulano, se você tá me perturbando, né? Com suco, aí pode. Depois, daqui uma hora, água de coco. Peixinho frito. E no final do mês, o cartão vem, mas vem torando, tá? É, 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 é. Boa tarde, Niki. Estou sempre ligadinho no BG. Manda um balanço pro pessoal de Patinga. Você nota mil. Valeu, chocolate. Ush! Ela aí, ó, Gisele. Próxima, é. Oi, Niki, sou a Maria Israel. Sou sua fã. Manda um abraço pro meu marido, Eduardo Eli. Ele não perde o programa. Sou do bairro Iguaçu, Ipatinga. Maria Israel. Um beijo pra Eduardo Eli, lá em Ipatinga, no bairro Iguaçu. Vale do Aço. A nossa audiência é sensacional. O... Ô, Niki. Pega ali pra mim. O que eu vou pedir ao... É o Valber, né, Valber? Por favor, Valber. Faz aí, rapaz. Hum... Aquele famoso corte brusco na trilha. Deixa no mudo aí, rapaz. Rapaz. Recebemos uma notícia triste ontem, que veio aqui de Alpercata, né? A dona Maria Aparecida da Silva. Mamãe da Abissag Abissag é aquela que te atendeu É esposa do Juninho, meu contador JD, a família está toda Enlutada, a turma de Alpercata gostava Muito, parte da família Da dona Maria está nos Estados Unidos Estive com eles lá, a quem manda Um abraço, transmito meu carinho Um beijo no coração de todos Daqui a pouco a gente vai estar junto no velório Que Deus possa abençoar e fortalecer E consolar a família nessa hora Um beijo Juninho, beijo Abissag Beijo no coração da turma da JD Contabilidade E assessoria consolar, beijo Que Deus abençoe vocês